Essa terraça lhe foi Opa! Olha a terraça lhe foi Opa! Eu sou da cidade ver, tudo aíто que eu ver Eu sou da cidade ver é do Cabo Verde e do Cabo Verde Na ilha do Santiago do Cabo Verde e do Cabo Verde Eu sou da cidade ver, tudo aí pessoal Eu sou da cidade ver amor, tudo aí tudo aí Na ilha do Santiago do Cabo Verde e do Cabo Verde Minha terra meu que tá, eu sinto os seus rádios aqui Minha terra te esqueça, amor, sonhos que não tem fim Meu futuro e meu de mim, essa confiança maior Tenho o entendido, a fama da minha mão Eu não vou soltar, amor, soltar Eu sou da segunda verda, no capo verda, no capo verda Minha terra te esqueça, amor, sonhos que não tem fim Eu sou da segunda verda, no capo verda, no capo verda Minha terra te esqueça, amor, sonhos que não tem fim Música Oi, soldado Oi, soldado Oi, soldado Oi, soldado Eu sou da cidade velha Do Cabo Vento, ai do Cabo Vento Na minha missão que há Do Cabo Vento, ai do Cabo Vento Eu sou da cidade velha Do Cabo Vento, ai do Cabo Vento Daí lá no Santiago Do Cabo Vento, do Cabo Vento Daí lá no Santiago Do Cabo Vento, ai do Cabo Vento Oi, e agora vamos viajar Do Cabo Vento até São Tomé São Tomé tem uma rosa Que chama a roupa É, São Tomé É, São Tomé Fruta, pão e boca a ver Que o paraíso implora É, São Tomé É, São Tomé É, São Tomé É, São Tomé Fruta, pão e boca a ver Que o paraíso implora É, São Tomé 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 Fruta, pão e boca a ver Que o paraíso implora É, São Tomé É, São Tomé É, São Tomé Fruta, pão e boca a ver Que o paraíso implora É, São Tomé É, São Tomé É, São Tomé É, São Tomé Toma que são as palmas Prestes, lindas bailarinas